Admito que me fale assim Sou o seu danço do sexto pai Sou primogênito do teu avô primeiro curandê A foca inteira das mulheres que corriam sobre o teu nariz Me deve respeitar pelo menos dinheiro Ele é o começo do pergante que descansou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De que Vitônia desce o teu olhar E se quatro elas prendem tu ornão Cala-te, boca, companheiro, bate-em-bora, que má criação De outro jeito não se fiz um larga, só má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele é uma corrida vulnerante que se esvativou Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra De que Vitônia desce o teu olhar 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 Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra